O que é a Universidade Passo Fundo? A Bolsa específica própria da instituição. Temos diferentes Bolsas que também propiciam que o aluno se mantenha na Universidade. Eu lembro agora das Bolsas dos alunos que frequentam os cursos de licenciatura, que é a Bolsa PIBID. Nós temos as Bolsas PET Saúde, dos cursos relacionados à área da saúde. Temos Bolsas da área de extensão de alunos que se envolvem com atividades de extensão. Então, há uma série de benefícios. E, além disso, a possibilidade de financiamento através do FIES. Então, realmente, o aluno que hoje tiver interesse, que tiver um bom desempenho, que se sair bem no Enem, por exemplo, que ele possa aproveitar essa média boa para garantir uma Bolsa ProUni, ele pode realmente fazer o seu curso com gratuidade, com Bolsa Integral de 100%, com Bolsa de 50%, e se inserir em outras atividades que propiciam que ele também contribua para o pagamento do seu curso no decorrer da sua vida acadêmica. Então, eu não tenho dúvida que hoje é possível, sim. E eu vou dizer que os alunos sabem disso. Eu estou fazendo essa afirmação porque vou me basear também em um questionário, em uma consulta que nós fizemos aos alunos que se inscreveram agora para esse vestibular de inverno. É um dado bem recente. Me chamou a atenção que a grande maioria dos nossos alunos, mais de 40%, tem como perspectiva de pagamento das suas mensalidades as Bolsas que a Universidade oferece e a questão do financiamento. Eles sabem que é uma possibilidade que a instituição coloca à disposição deles e, certamente, isso tem incentivado a grande procura.